Fala galera no canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Marcos, quais são os benefícios do jejum para o peixe? Quais são os benefícios em não alimentar o peixe toda hora? Antes de mais nada, Blusa Aquarismo Sem Mistério está disponível na loja aquarismojumbooficial.com do meu amigo e irmão Paulo Sérgio da Aquarismo Jumbo. Basta você entrar no link aquarismojumbooficial.com usar meu link de desconto, meu cupom Sem Mistério 5, ainda vai ganhar 5% de desconto. E galera, tudo que eu vou falar aqui, mas de uma maneira mais superficial, eu explico de uma maneira embasada. Curso Aquarista de Sucesso, são mais de 40 módulos do básico avançado, sempre embasado com a biologia, tá? Para fazer sentido, a gente vai falar de todos os assuntos. Marcos, mas eu não sei nem o que é aquário. Se eu assistir esses 40 módulos, eu vou estar preparado? Com certeza. Você vai estar preparado para montar qualquer aquário. Tem um depoimento de nossos alunos aí na plataforma. Tem os vídeos gratuitos. Pô, meu brother e amigo, aluno do curso Charmes, tá tirando cria de disco. Ó, tranquilo, você vai entrar no nosso grupo VIP do Telegram para tirar todas as dúvidas e você não vai se arrepender. Link do curso na descrição do vídeo. Se você não gostar, tem uma semana para devolver. Galera, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu te falar uma coisa. Marcos, eu alimento os meus peixes todo dia? Depende, tá? Quando eu alimento os meus peixinhos, eu sempre procuro deixar um intervalo de jejum. Às vezes eu alimento dois dias, um de jejum, dois dias, um de jejum. Tem semana que é alimento um dia, um de jejum, alimento um dia, um de jejum. Por que que é importante, né? Esse negócio que a gente tem que comer toda hora, isso vale para qualquer espécie. A gente tem que comer toda hora, acaba que é algo muito pressionado aí, muito imposto pelas mídias. É porque se você não dá coisa para o teu peixe, não acaba, tu não compra. Se você não come toda hora, não vende. E aí, como é que faz? Então, eu quero que faça sentido para você. A primeira coisa que eu falo é o seguinte. Nunca alimente o seu peixe uma vez só. Uma grande porção. Por quê? Ah, eu alimento o meu peixe uma vez por dia. Eu prefiro que você pegue aquela dose que você vai usar uma vez por dia, separa ela em duas porções, pelo menos. Ah, eu vou dar 500 gramas de ração para o meu peixe. Vou jogar os 500 gramas de uma vez? Não. Porque entende, se você jogar os 500 gramas de uma vez, os peixes vão comer tudo, vão ficar cheiaço. Só que o que eles vão fazer? Eles não vão absorver esses nutrientes todos de uma vez. E não vão usar isso tudo. Então, vai defecar muito, vai jogar muitas fezes, porque o aquário vai desperdiçar muitos nutrientes que tomam aquela ração. Um outro ponto é que, como ele vai comer muito, e o alimento vai passar do estômago para o intestino, o intestino também reabsorve água. E, às vezes, você tem tanto alimento no intestino, e uma reabsorção de água acaba acontecendo, as fezes acabam ficando muito compactadas, prisão de ventre, o peixe começa a inchar. Então, por esses motivos, por não aproveitar muito bem os nutrientes, e por evitar prisão de ventre nos peixes, eu não alimento uma vez só por dia. Tá? Quando faço isso, é... Quando eu alimento uma vez por dia, é uma dose bem pequena, e é uma vez por dia só. Mas é uma dose que eles vão absorver e não vão ficar gordos. O peixe não tem que comer até ficar com a barriga estufada. Ele tem que comer até ficar com o ventre levemente, levemente aumentado. É um sinal que o estômago está cheio. Aí sim. Então, Marcos, mas você falou num vídeo que eu alimento uma vez. Quando eu alimento uma vez, eu uso pouca quantidade para suprir aquele estômagozinho sem que ele fique inchado. Beleza? Mas aí são outras estratégias que eu uso para controle, que eu explico algumas coisas lá no curso, para que vocês entendam melhor. Qual é o ideal? Ah, meus peixes, eles vão comer? X de ração nesse dia. Você vai pegar esse X de ração, você pode dividir em duas e três porções. Você vai botar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Ou um pouquinho de manhã e um pouquinho à noite. Por quê? Porque aí como ele vai comer pouco e o alimento não vai ficar saturado, ele vai digerir aquilo e vai absorver melhor os nutrientes. E vai jogar poucas fezes fora. Porque ele não está embatumado de comida. Ele não está cheio. e vai minimizar as chances de ter prisão de ventre. Aí vai chegar à noite, porque vai dar mais um pouquinho, ele vai ter um volumezinho no estômago, vai absorver melhor os nutrientes. Então, é uma dica para vocês. E Marcos, qual é a importância do jejum? Galera, o nosso corpo, ele foca muito em atividades, isso vale para o peixe. Então, se você é uma pessoa que come de 3 em 3 horas, toda hora, a tua fisiologia, ela está voltada o tempo todo para a digestão. E existem outras coisas que acabam que o teu organismo não consegue reparar por conta do processo digestivo que requer uma grande demanda de energia e um olhar específico para aquilo do amigo. E aí acaba que às vezes você não repara dano celular, não combate radical livre, não tem um sistema imunológico bem adequado. Então, eu faço jejum dia sim, dia não com os meus peixes ou a cada dois dias. Mas o jejum, ele faz parte. Até para quê? Para que eu consiga controlar parasitas. Muitos peixes na natureza tem protozoários que já vivem com ele. Mas Marcos, por que na natureza aquele protozoário não está agredindo o peixe se ele vive ali? Porque está em equilíbrio. Na natureza, o peixe não come toda hora com facilidade. Não come grandes volumes. Outra, ele vai em busca do seu alimento. Então, ele gasta energia. Então, dificilmente esse peixe vai estar com a barriga explodindo. Porque quando você dá muita comida, isso vai para o intestino do teu peixe, para o protozoário, para o verme, é uma mão cheia. O peixe não vai aproveitar aquilo tudo. E aí você tira o equilíbrio peixe-parasita. Porque o parasita vai achar uma fonte inesgotável de comida. Ele vai se multiplicar tanto a ponto de causar um prejuízo para o teu peixe. que na natureza não aconteceria, dada a disponibilidade de alimentos. Ah, Marcos, mas tem peixe, como a jundiara, a pirarara, um boca de caçapa, que engole um peixe do tamanho dele. Sim. Mas é o que eu estou te falando. Depois que um boca de caçapa engole um peixe do tamanho dele, quando é que ele vai comer de novo? Você está entendendo a diferença? Ele vai ficar, de repente, um, dois dias até capturar uma nova presa. Vai ficar um tempão aquilo no estômago dele, digerindo, a absorção vai ser lenta. Agora, se você tem esse mesmo peixe no seu aquário e todo dia deixa ele de barriga cheia, vai causar problema. Então, antes de mais nada, olhe, estude, qual é o hábito alimentar desse peixe na natureza? É esse. Então, tem que dar esse tipo de comida. Mas esse peixe não come 24 horas? Então, eu não vou dar muita comida. Então, quando você para para analisar o habitat do animal, o comportamento do animal, faz sentido o que eu estou falando para você. Mas é o que eu faço, tá? E dá muito certo para mim. Eu controlo a amônia direto, assim, gente. Se você não bota comida em excesso, o peixe excreta menos. Excreta menos, menos amônia. Sobra mais comida. Você equilibra. Você não desalinha o equilíbrio parasita-peixe. É muito mais fácil. Mas isso são dicas e conselhos. Que eu tenho. Para mim, você não tem que tomar como verdade. Mas quem faz o curso Aquarística do Sucesso, não tenha dúvidas que vem minimizando perdas cada vez mais. Marcos, por que você fala tanto de minimizar perdas? Porque se alguém falar para você que você não vai perder peixe, é mentira. Eu tive um surto de bactéria aqui devido a uma TPA da CEDAI, Bactéria e Trotosuária. Onde foi uma luta. Mas graças ao meu conhecimento, paciência, eu consegui salvar 90% dos meus peixes praticamente. Eu perdi dois hóspedes. Um bronze gigante, um albino e um gritero. E os outros, eu só não perdi. Dado ao conhecimento, amigos veterinários que me indicaram medicamentos. Porque não é você automedicar. Vai usar algum antibiótico de gente. Antibiótico é o uso. Com receita. Esse antibiótico vai cair na rede de esgoto. Vamos ser conscientes para não selecionar super bactérias. Beleza? Então, link do curso Aquarística do Sucesso está na descrição do vídeo. Loja aquarismosumoficial.com Cupom de desconto sem mistério sim. Tamo junto e misturado. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber as notificações. Vamos que vamos e fui!